No Cinema em Casa, terça, ele só tem 7 anos, mas luta muito. Eu ainda não perdi nenhum confronto. E para terminar seu difícil treinamento. Seu pirralho você me paga. E se tornar um mestre. Quero ser o mais forte de todos. Esta apenas um desafio. Seu último adversário é muito forte. O último inimigo. É você meu último adversário? Com Full Guide, no Cinema em Casa, terça, 5h30 da tarde, no SBT. Comprisca, no Cinema em Casa, terça, 5h30 da tarde, no SBT.